Galera, foi ontem mesmo que nós trouxemos aqui pra central um vídeo que a gente debateu sobre o Fortnite ter roubado uma ideia do Apex Legends Foi justamente o do sistema de pings do Apex Legends Esse sistema de pings que não é muito forte no mundo dos Battle Royales O Apex Legends foi lá, deu uma atualizada impressionante, deu a cara própria dele E aí, um mês depois, agora com o lançamento da nova temporada do Fortnite O Fortnite já lança o sistema de pings deles, que é basicamente uma cópia idêntica do sistema do Apex Legends A gente debateu, a gente falou sobre a questão de copiar ou se inspirar e ser o padrão da indústria Isso é uma coisa que acontece, isso é normal Mas galera, chega um ponto que começa a se tornar, deixa de se tornar inspiração e começa a se tornar cara de pau Que é exatamente o que a gente vai trazer pra vocês de novo Que novamente saiu vazamentos de dados do Fortnite que indicam que eles vão copiar novamente mais um sistema que o Apex Legends estava trazendo E cara, vão copiar tim-tim por tim-tim como está no Apex Legends Na cara dura, velho Na cara duraça a cópia Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, hoje eu estou aqui com o White E cara, a gente vai passar pra vocês, né Mano, essa aqui é cópia na cara dura, não tem nem o que dizer, velho Uma coisa é um sistema, outra coisa é copiar tudo e tacar agora nos 45 do segundo tempo, né White Sim, galera, pra vocês que não estão entendendo, já vou dar uma breve resumida aqui pra vocês Que é o seguinte, no Apex Legends a gente tem um sistema, né Que é... quando você mata alguém o cara fica caído, né Como todo Battle Royale tem E aí você pode reviver essa pessoa Mas caso ela morra, você pode pegar o banner dela Que é tipo uma identificação onde você leva pra um local e você consegue reviver essa pessoa Sim, é como se fosse um tablet, né, um cartão com as informações dessa pessoa E aí você leva isso pra uma base de respawn que você chama uma nave Essa nave vem, voa por cima do mapa E aí ele traz essa pessoa que estava morta revivendo ela e trazendo ela de volta pro jogo E aí você tem uma segunda chance, né, de trazer membros da sua equipe Sim, você falou segunda chance aí eu comecei a rir Mas a galera vai entender logo logo Então galera, aí o Apex Legends trouxe isso, né, uma novidade A gente não tinha isso no Battle Royales De reviver a pessoa depois que ela morreu, sabe Você morreu, você vai pro lobby, né Sim E aí o que acontece? O que acontece, né O Fortnite quer copiar isso E qual que são as provas lá? Tem os arquivos aí? Aberto? Mostra pra galera Olha só galera, o usuário do Twitter, Fortory Encontrou nos códigos do jogo Alguns arquivos com o título Second Chance Traduzido pra segunda chance Eles estão indicando veículos Que vão ser um sistema de respawn Ou seja, um sistema onde o jogador pega um card Do seu aliado morto E leva pra pontos de van Pra ressuscitar os seus aliados Eu nunca vi isso, né Eu nunca vi isso Cara, é literalmente um Ctrl C, Ctrl V Tem arquivos de som das vans Que devem chegar em breve E eles vão servir basicamente como um sistema de respawn Idêntico ao do Apex Legends A Epic Games Incinda não confirmou Se essas vans realmente vão ser usadas pra esse fim Mas um desenvolvedor da empresa já revelou Que o respawn estava sendo estudado Pra ser adicionado ao jogo E as especulações apenas ficaram mais fortes Nas últimas semanas Ou seja, a gente tá vendo de novo Eles falando que eles já tinham, né Esse sistema Olha, eles já falaram que o sistema de ping já estava em desenvolvimento Já estavam falando sobre isso E agora o desenvolvedor veio falar que já estavam estudando Adicionar um sistema de respawn pro Fortnite E tu acredita nisso? Cara, eu acredito, né Eu acredito que tipo O Fortnite tá ficando com, né Apertado Tá ficando apertadinho lá atrás E aí Tá com medo do Apex Legends Pelo fato da galera Tá curtindo esses sistemas do Apex Legends Porque assim Lembra que eu te falei ontem? Lembra que eu te falei ontem? Que Que seria muito na cara dura Por exemplo Um Battle Royale Chegar e fazer um Um sistema de De construção Sim Construir duas paredes aí Eu ia falar Porra, é muito cara de pau Copiar o Fortnite na construção Sim É a mesma coisa que tipo Tá rolando agora É copiar É tipo fazer um sistema Onde era exclusivo do Apex Sim E tipo Um mês depois Oi? Bizarro, velho O game acabou de lançar, né Acabou de bater um mês de lançamento E o que acontece Desde o lançamento O Apex Legends Tá dando um pau violento no Fortnite A gente tá falando de, né Desbancar o Fortnite Em Twitch Youtube Players A galera tá vazando no Fortnite Indo pro Apex Legends Porque é a novidade Pelo menos temporariamente A gente não sabe se vai se manter isso Mas temporariamente sim Sim, a gente não sabe o que vai acontecer Mas a gente só pode falar do agora E o agora é que o Apex Legends Assumiu a liderança Tá dando um pau no Fortnite E é claro que a Epic Games Quer, né Segurar o máximo de players possível Tanto é que eles já liberaram, né O passo de batalha da oitava temporada De graça De graça Pra quem fez desafios Então eles tão realmente Tentando manter os jogadores E eu acho que A sacar a bolada da vez Da Epic Games É que pra segurar a galera No Fortnite Eles tem que estar De acordo com a concorrência O que a concorrência Traz de novo Pelo fato do Apex Legends Ter trazido, né Algumas coisas únicas deles Eu acho que é justamente Isso que a Epic Quer fazer Ela quer copiar as coisas únicas Pra não serem mais únicas Eu acho que essa é a grande sacada Da Epic É fazer com que o Apex Legends Não seja mais um game único E que tenha, né Estruturas diferenciadas Exatamente, ué Você completou total, cara Porque Isso também não pode ser Um tipo de cutucada? Pode ser uma cutucada Mas eu acho que no final Acaba saindo mais Como um berro de socorro Da Epic Games Eu acho que isso daqui Não me soa como Tipo Uma Uma lacrada Da Epic Me parece mais um berro de socorro mesmo Pra não deixar o Fortnite morrer Entendeu? Pelo fato De estarem copiando Todos esses sistemas Todo mundo Sabe Você pode gostar Você pode não gostar De Apex Legends Mas todo mundo teve Que bater palmas Pro sistema de ping Que ficou muito foda Você passa grandes informações cruciais Com um único apertar de botão Coisas que você poderia demorar Minutos falando com uma pessoa Por voice chat Você fala só apertando uma tecla Ó, tem arma aqui Ó, tem munição ali Ó, vou lootear ali Tudo com apertar uma tecla E se você apertasse duas vezes Você chamar Você falava Ó, tem inimigo ali E o Fortnite fez exatamente isso agora Lançou agora na oitava temporada Lançou exatamente isso Os dois botões inimigo Um botão Informações básicas E agora eles querem trazer o sistema de respawn Né? Porque isso chegou muito forte Pra galera do Apex O fato de que quando você morre O jogo ainda não acaba Você pode ver os seus amigos E ser revivido É algo muito forte No Apex Legends Né? Faz com que a galera Queira continuar jogando E esperando até o final do jogo Algo que a gente não vê no Fortnite Quando a pessoa cai no chão Às vezes a pessoa já quita Porque já tá ligada que vai morrer Foda-se Né? E tô indo embora pra outra partida Talvez essa seja uma maneira Do Fortnite De deixar o Apex Legends Né? Fazer com que o Apex Legends Não seja mais único E convide as pessoas do Apex A voltarem ao Fortnite Caso eles não tenham Dado uma chance ainda pro game Né, cara? É, tipo Ó galera Voltem aqui A gente também tem O sistema de respawn A gente também tem O ping A gente tá melhorando o jogo Né? Tipo isso Mas assim Como eu falei ontem No vídeo Eu não vejo problema em copiar Tá ligado? Só não pode ser tão carudo assim Né, velho? Eu acho que o problema É que é tão copia descarada Sabe? É tão na cara Porque é complicado Ontem a gente falou Que não tem problema Porque Lógico que a galera Vai se adaptar Vai introduzir Isso acontece Mas cara Tudo de uma vez Um mês depois Tipo É Fica muito na cara Entendeu? É isso que eu tô falando Tipo não tem problema Em fazer um sistema de respawn Eles podiam fazer Por exemplo Um modo de jogo Por tempo limitado Onde você pudesse Reviver a pessoa Durante o jogo Talvez Mas tipo Eles querem implementar Num jogo isso Né É E é o que você falou No vídeo de ontem Não tem problema Você copiar Se você fizer Tão bem quanto Ou melhor que isso Né Se você não evoluir Essa mecânica Que você copiou Se você não trazer Algo de novo Pra mesa Mas a gente tá vendo Que o Fortnite Não tá evoluindo Esse sistema Do Apex Legends E aperfeiçoando ele Ele tá copiando Na cara dura Né Só pra tentar Se manter em relevância E foda-se Se tá bom ou não Entendeu? A gente nem sabe Ainda com esse sistema De respawn Mas a gente já sabe Que vai ser idêntico Do Apex Legends Você vai lá Pega um cardzinho Pega um card Do aliado morto Leva pra um ponto de van E seu aliado Vai ser trazido Tipo, cara Que que tem de único Né Qual que é a novidade Disso? Qual que é a novidade Do sistema de ping Do Fortnite? A gente não vê isso Entendeu? Então esse é o grande problema Porque isso não é Uma inspiração Que tá evoluindo Essas gameplays Essas coisas novas É uma cópia descarada Pra tentar se manter relevante Eu acho que o Fortnite Ele tinha que investir De novo Nos modos Por tempo limitado Estilo Thanos Assim É uma coisa que ele trouxe Assim que foi incrível Cara, eu acho que A gente não teve nenhum modo Por tempo limitado Tão legal como o Thanos Na época foi Eu lembro que a gente Nossa, jogava pra caramba Tipo, era da hora Porque eles trouxeram Um personagem do cinema Pro jogo E depois foi Decaindo assim Os eventos, né Tipo, o evento Dos zumbizinhos Eles repetiram já Tu vê que eles já estão Com dificuldade Pra criar conteúdo, né Eles já estão meio que Repetindo algumas mecânicas Alguns eventos Você vê que as mecânicas De movimentação Também são bem repetidas Então o Fortnite Tá naquele momento Que tá saturando De conteúdo E eles precisam Renovar de alguma forma E eles viram oportunidade Num outro jogo Eu não vejo Tanto problema em copiar Eu já falei isso Mil vezes aqui Mas que não deixa de ser Cara dura Não deixa de ser Copiando na cara dura E não trazendo nada De novo É o que eu falei Acho que você tem que evoluir Você tem que melhorar Alguma coisa Se você não faz isso Só tá, né Dando uma latinada No conteúdo do seu amiguinho Tá maquiando, né Exatamente Então, cara Eu espero realmente Que o Fortnite Traga esse sistema Mas traga algo de novo Pra esse sistema Pelo amor de Deus Não só copia O dever de casa Do seu amiguinho Realmente Faça algo novo Faça algo que mereça Os seus jogadores E não fica só esperando Pra copiar o que tá mais em alta Pra tentar, né Ser aquele Mano, parece um velho Sabe Que não quer se sentir velho Quer se sentir jovem Tá andando com os moleques De 13 anos no parque Sendo que ele, sabe Tá usando bengala, mano Para Não é assim que funciona Tá ligado Então, vamos esperar Pra ver o que vai rolar Nessa história Vamos ver o que vai vingar Mas, cara O Fortnite tem que ser parado Com essa coisa Vocês tem que Vocês são melhores que isso A Epic Games É uma puta de uma empresa Em questão de conteúdo novo Pra Fortnite Eu sei disso Eu confio no conteúdo deles Então, eu espero Que eles tragam algo de novo Pra mesa No conteúdo do Fortnite Beleza? Enfim, galera Eu quero saber a opinião De vocês O que vocês acharam Sobre essa latinada Da Epic Games Quero saber o que vocês acham Desse sistema Chegando no Fortnite Então, deixa sua opinião Nos comentários E bora debater sobre isso Lembrando também Que você pode se inscrever Aqui no canal E clicar no sininho De notificações Pra não perder Os nossos próximos uploads Aqui da Central Beleza? Enfim, galera Quem falou que vocês Foi o Lionel White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau Tchau